Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que, senhores deputados, façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando aí, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando sua presença foi ou não confirmada. Obrigada. Leitura da nossa ata. A presidência nos termos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a relevância do café para a gastronomia e o turismo do Estado. E a aprovação, no âmbito da Assembleia, fiscaliza das ênfases para as reuniões do primeiro ciclo 2023 da prestação de contas do governo. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Esse eu não fiscalizo, minha deputada. Sobre a mesma requerimento... Sou eu mesmo. Vai passar? Vou passar para ele? Vai precisar passar, que é meu? Vai passar para ele? Bom, como o requerimento é de minha autoria, eu passo a presidência ao deputado professor Clayton. Perfeitamente, deputado Mauro Tramonte, solicito a vossa excelência que faça a leitura do requerimento. Pois não. Requerimento em comissão. Celestivo, senhor presidente, a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputados que subscrevem, requer de vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, número 2705, de 2019. Seja informado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo. O tema, deliberado por esta comissão, para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 de 1 a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição Federal. O tema, ações estaduais de desenvolvimento do turismo em Minas Gerais, nas dimensões de conectividade aérea, criação de produtos turísticos e marketing do destino Minas Gerais e para inserção de Minas Gerais no plano PPA 2024-2027 do Governo Federal. Sala de reuniões, 25 de maio de 2023. Assina Mauro Tramonte, deputado. Requerimento em comissão 2069. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos artigos 100 do regimento interno, que seja realizada audiência de convidados para debater sobre a relevância da Lagoa da Pampura como cartão postal, a Pampura em si, o complexo da capital mineira, e a iminente necessidade de preservação desse patrimônio cultural da humanidade. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 2173-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos de artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Aloysio Rodrigues Pereira, pelo destaque e dedicação ao empreendimento gastronômico na região do município de Santana dos Montes, gerando emprego e renda para a população local. Requer ainda que seja dada a ciência da manifestação ao senhor Aloysio Rodrigues Pereira, na fazenda Guarará, zona rural Santana dos Montes, Minas Gerais. O senhor Aloysio é fundador da cervejaria Loba, além disso é produtor de vinho, cachaça, azeite, café e leite, dando aproximadamente 600 empregos na região. Requerimento da Comissão nº 2273-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado que subscreve, requer nos termos de artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a cervejaria Loba, pelos 10 anos de atuação do mercado gastronômico mineiro. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Aloysio Rodrigues Pereira, na fazenda Guarará, no município de Santana dos Montes. Deputado Mauro Tramontes. É só, senhor presidente. Dago aos nobres, pare-se, desejam destacar algum requerimento. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramontes. Obrigado, deputado. Tem mais um requerimento aqui de comissão nº 1889. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Deputado que subscreve e requer de vossa excelência, no artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para o lançamento do livro Brumadinho de Braços Abertos, pela sua colaboração para a divulgação das riquezas culturais e naturais do município e o impulsionamento do turismo na região. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento. Deputados, deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos senhores deputados, se tem alguma matéria a ser apresentada ainda nesta fase. Considerações iniciais. Bom, na qualidade de autor do requerimento que deu aí origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais aqui. Queremos agradecer a todos os presentes, muito obrigado. Nós temos também aqui pessoas que estão online conosco, que vão ter oportunidade de falar, todos poderão falar, tranquilamente, porque essa audiência pública é para se discutir mesmo. Boa tarde a todos os presentes, representantes de diversas entidades do setor do café, da economia do nosso Estado. Ontem, dia 24 de maio, comemoramos então o Dia Nacional do Café, portanto, esta comissão não poderia deixar de homenagear esta bebida que tanto valorizou a história da gastronomia mineira. O café é uma paixão nacional e tem um papel fundamental na cultura gastronômica de Minas Gerais. Já foi chamado de ouro verde, fonte de riqueza do país, dando aí espaço para o desenvolvimento de cidades e o crescimento de centros urbanos. Ferrovias também foram construídas em nosso país para escoar o café do Brasil para o mundo. Portanto, sua relevância é história e histórica e faz parte das nossas raízes. Essa bebida aromática e saborosa é apreciada em todos os cantos do nosso Estado, seja pela manhã, após as refeições ou até mesmo durante os encontros familiares e sociais. Além de ser uma bebida querida pelos mineiros, o café também exerce um importante papel na economia. Segundo dados estatísticos do setor, Minas Gerais é o maior produtor do café do Brasil, responsável por cerca de 50% da produção nacional. A agricultura cafeeira gera empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico, sendo fonte de renda para muitas famílias, símbolo da nossa tradição gastronômica. A presença do café da gastronomia brasileira vai além da tradicional xícara de café, passando na mesa do mineiro, pois também é utilizado como ingrediente em diversas receitas, conferindo um sabor único aos pratos típicos. Ademais, a cultura do café também não poderia deixar de firmar seu destaque no turismo, pois tem atraído os amantes da bebida através das rotas do café espalhadas por várias regiões do Estado, atração imperdível que promove o destino e a valorização do local. Portanto, a importância do café na gastronomia mineira é inegável e inigualável. Ele representa a tradição, a cultura e a economia do Estado, ingrediente especial que torna a gastronomia mineira ainda mais saborosa e memorável. Então, pela importância do nosso café, a gente não poderia deixar essa comissão de turismo e gastronomia, justamente, de fazer uma audiência pública referente justamente ao café. Então, daqui a pouco nós vamos ouvir todo mundo. Gostaria de indagar-se os nossos... Sim? Tá. O Sérgio de Paula, da Silva Júnior, está aqui já compondo a nossa mesa. Ele que é o nosso grande subsecretário de turismo e gastronomia, turismo, tudo, né? Está direito o Leônidas, é tudo. O Leônidas não pode ir, vai ao Sérgio, porque o Sérgio resolve as coisas lá. Bom, gostaria de chamar aqui na mesa também, o Douglas Augusto. Douglas Augusto, representante do Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho de Liberdade do SEBRAE Minas. Está aí? O Douglas? Está online? Ah, aqui não está dizendo que está online, não. Ah, está. Então, está online aí. Ótimo. Muito bem. William Guilherme, estaria, por favor, coordenador técnico estadual, Belo Horizonte, empresa de assistência técnica e extensão rural da grande boa esperança, tem matéria. Gostaria também de chamar o Marcelo Ribeiro Malta, chefe de departamento de pesquisa da EPAMIG. Com gentileza, não vão caber todos aqui, mas a gente vai chamando... Também gostaria de chamar aqui a Ana Carolina Alves. Se encontra? Online? Está online. Online. A gente está aí. Olha o chefe aí. Nossa. A Aline Marotti se encontra? Online também? Está online aqui também. Está online também. O bom é ter um deputado que nos auxilia aqui, que é uma maravilha. Porque está na minha frente, não é isso? Não. O nosso querido chefe Punhati, por favor, chefe Punhati. Podia compor nossa mesa. Presidente da Frente da Gastronomia Mineira. Bom, considere-se todos aqui, quem não está aqui está aí, mas considere-se que não estivesse aqui em si. Muito obrigado àquelas pessoas que estão online. Daqui a pouco nós vamos aí chamar para que possam dialogar conosco. Pergunta aos senhores deputados se querem agora fazer uso da palavra ou depois. Fique à vontade. Gostaria, presidente. Pois não? Gostaria, por conta... Não vou poder ficar aqui muito tempo, mas saudá-lo mais uma vez pela recondução à presidência dessa importante comissão, que nós continuamos, inclusive, na luta para que se torne uma comissão permanente. Empreendemos essa luta na legislação anterior. Brilhante trabalho feito por vossa excelência. E espero que nós tenhamos aí essa conquista. Para que a Comissão de Turismo e Gastronomia, deputado Rodrigo, a quem eu saúdo também, seja uma comissão que, passando o deputado Mauro Tramonte, outros deputados que também dialogam muito bem com essa temática, que ela possa permanecer nessa casa, porque nós estamos falando de duas bandeiras muito especiais e que, consequentemente, geram tanta riqueza, emprego, renda para o povo mineiro. Saudar aqui o meu conterrâneo, o Irem, que é coordenador técnico da EMATER, também a presença aqui do nosso subsecretário de Turismo, grande parceiro não só dessa comissão, mas também da Comissão de Cultura, da qual eu sou presidente, que é o Sérgio. Saudar aqui também, de forma online, ao Douglas, que representa o Sebrae Minas, e, em nome dele, saudar todos aqueles que remotamente participam, ao Marcelo Ribeiro Malta, representando aqui a IPAMIG, ao nosso querido Edson Puyatti, que faz um trabalho majestoso e brilhante à frente dessa importante instituição que é a Frente de Gastronomia Mineira. E todos aqueles que estão aqui, a Aline, Ana Carolina Alves, Igor Araújo, o Marcos William de Paula, a Flávia, e parabenizar, presidente, por essa iniciativa. Se tem algo que precisa ser celebrado nesse Estado, é exatamente o nosso café. Inclusive, eu sempre digo aqui, nas nossas discussões, quando o café é tema, que a recuperação fiscal do Estado e o aumento da arrecadação passa exatamente pelo fortalecimento dessa que é a nossa principal riqueza agrícola. Celebrar o Dia do Café e trazer aqui para a comissão essa discussão é também nós discutirmos a possibilidade de construirmos políticas públicas que fortaleçam o produto e que, ao mesmo tempo, protejam o produtor e, consequentemente, eleve aí a arrecadação. E é por isso que eu quero recordar aqui que nós estamos falando de uma bebida que tem uma história muito interessante. Inclusive, eu até sugiro aqui uma leitura para os senhores e para as senhoras, quem não a fez, vale a pena, chamada História do Mundo em Seis Copos. e História do Mundo em Seis Copos. E o capítulo mais interessante é exatamente o capítulo que trata do café. Uma bebida que, durante muito tempo, foi rejeitada pelo Ocidente porque trazia aquela ideia de ser uma bebida relacionada aos árabes e, consequentemente, quando se falava de árabe, se fazia ali uma alusão ao islamismo, ao mundo muçulmano e, consequentemente, não era uma bebida para ser tomada por cristãos. Até que, de repente, o tempo vai passando, o Ocidente entende que, além de ser uma bebida prazerosa, ela também trazia algumas benéficas para o próprio organismo humano. Ela chega no Brasil por volta do século XVII para ser ali enfeite das entradas das grandes fazendas e começa o crescimento a partir da década de 1830 e, na década de 1840, quando o Haiti passa por uma grave crise, o Brasil passa a ser o maior produtor. Começa ali uma pujança da produção cafeira, primeiramente no Vale do Paraíba, depois no Oeste Paulista, no final do século XIX, início do século XX, o Sul de Minas se torna uma das mais importantes regiões produtoras. É exatamente aí que eu queria chegar, no nosso Sul de Minas, que aqui nós temos três representantes do Sul de Minas nessa mesa e três representantes, diga-se de passagem, de regiões que produzem cafés que são diferentes, porque você fala de café do Sul de Minas, mas o café produzido às margens do Lago de Furnas é um, o café produzido nas montanhas de Três Pontas é outro, o café vulcânico, próximo de Andradas, de Posto de Caldas, os dois aqui que são vizinhos, deputado Rodrigo de Andradas, deputado Mauro Tramonte, de Posto de Caldas, é outro tipo de café. Como o café produzido na região de Muzambinho, Guaxupé, Nova Resende, também tem uma outra especificidade. É por isso, deputado Mauro Tramonte, que a presença do Sérgio aqui e de todos que aqui se encontram nos ajuda nessa comissão até mesmo em pensarmos, em criarmos selos específicos para o café mineiro. O selo do café de Manhã Sul, o selo do café da região do Triângulo Mineiro, tem café hoje sendo produzido no Vale do Jecchonha, e o selo do café das terras altas da Mantiqueira, o selo do café dos municípios manhados pelo Lago de Furnas, o selo do café da região ali, vulcânica e por aí vai. Porque são cafés diferentes. Como, inclusive, o café da Mojiana, dali, já pegando a região de Cássia, de Ibiraci. Eu comentava aqui com o Sérgio, que recentemente, visitando Ibiraci, chefe Puyol, Puyati, perdão, eu encontrei lá com o maior, aquele que ganhou o prêmio de maior aprovador de café do mundo. Está em Minas Gerais, está em Ibiraci. E eu fiquei impressionado com o que ele fez a Willing. Mas isso tudo, graças, a gente não pode deixar de, deixar aqui de mencionar o papel importantíssimo que duas instituições de Estado têm, a Emater e a Epamig. É por isso, deputado Rodrigo, deputado Mauro Tramonte, que eu fui um dos deputados na última legislatura, que gritou contra o que o governo queria fazer, que era juntar pesquisa e extensão. Que o governador e o próprio governo entendeu que era importante Emater e a Epamig continuarem, cada qual, no seu espaço. Para não me alongar, eu só queria fazer aqui uma provocação, presidente, no bom sentido. Nós estamos falando de um produto que é nosso, de um produto que Minas Gerais se destaca, porque a cada cinco xícaras de café tomadas no planeta, três saem aqui do nosso Estado. Dica de passagem, começamos nos últimos anos a aumentar a nossa expertise no café, que é o chamado café especial. O que nós precisamos transformar isso, de fato, em política pública. Só para vocês entenderem, senhores e senhoras, esse provador de café, ele começou a dar mais ênfase, deputado Rodrigo, ao café especial, que ele vendeu a saca, o ano passado, a R$ 33 mil. E o que ele dizia, professor Cleito? Eu deixei de produzir mil sacas para produzir 50. O trabalho que eu tinha para produzir mil é muito menor para produzir as 50. E eu percebi que produzindo 50 sacas com técnicas de cultivo, de manejo, de plantio, no que eu estudei aqui, é muito mais vantajoso, inclusive do ponto de vista econômico, e até mesmo da geração de emprego. É algo que a gente precisa discutir e pensar, inclusive até em termos legislativos. Quando eu digo da proteção, tem uma coisa que me incomoda. Quando a gente olha quem é o maior exportador de café do planeta, a Alemanha, que não produz um pé de café sequer. Tem um erro nisso, Poiati. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o café chamado bebida dura, que é comercializado pelos alemães, eles comercializam pelo dobro do preço do que é produzido aqui. Mas fica pior. Porque há uma cidade na Alemanha, lá na fronteira com a Dinamarca, no extremo norte da Alemanha, onde são produzidas as cápsulas de café Nespresso. Um quilo desse café, que leva a produção de cápsula de café Nespresso, custa 70 vezes mais que o quilo de café que nós produzimos em Minas Gerais. Portanto, se no futebol nós perdemos para os alemães de 7 a 1, no café nós estamos perdendo de 70 a 1. Então, é algo que a gente precisa rever, é algo que a gente precisa discutir. E é por isso que um espaço como esse, ele é um espaço importante e também um espaço privilegiado para se discutir como que nós podemos tirar e extrair mais daquilo que é nosso e daquilo que o mineiro sabe fazer de melhor que é o café. Então, parabenizo, presidente, viva o nosso café e vida longa à cafeicultura mineira. Obrigado. Obrigado. Não precisava lembrar do 7 a 1, né? Contra o Brasil, porque isso foi muito marcante para a gente. Mas já que vossa excelência lembrou, não tem problema. deputado Rodrigo, gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado, presidente, aqui, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Clayton, secretário Sérgio aqui, representando o governo, nosso chefe, também aqui o William, Marcelo, uma alegria participar desse momento especial, muito bem conduzido aqui pelo nosso presidente, deputado Mauro Tramonte, a questão de trazer a discussão do café, que muitas vezes ao simplificar o café na xícara, a gente esquece de todo aquilo que precede o momento. E eu falo com muito orgulho, eu conheço a lavoura do café abrindo cova para plantar café e tendo sido um agricultor juntamente com o meu pai e sei os desafios da lavoura ali do dia a dia. E eu costumo dizer, professor Cleito, que o serviço rural faz a gente precisar um pouco mais de Deus do que as outras profissões, porque se chover muito, dá trabalho, dá problema, se chover pouco, dá problema, se giar, dá problema. Então, a gente precisa o tempo todo, se chover pedra também, chover granizo, também dá problema na lavoura. E é uma tensão constante, e o café durante muito tempo, pela questão de poder ser acondicionado, ele acabou se tornando uma cultura mais segura para o produtor. Então, o produtor começou a deixar muitas vezes os produtos perecíveis, buscar a cultura do café, buscar também como alternativa, Andradas produzia uva, em determinado momento, na década de 80, na crise do vinho, plantou-se café. A região toda sul de Minas, como foi muito bem dito aqui, é grande produtora de café. E há cerca de 20 anos começou-se a falar em café especial, começou-se a falar em café orgânico. E a Emater foi grande precursora desse processo, trazendo algo que era intangível pelos produtores na época, principalmente pelos pequenos produtores. Eu falo que nós temos hoje, muitas vezes, o romantismo da situação, o café especial, mas o que tem que fazer para chegar até o café especial? Qual o investimento que tem que fazer? De onde vai vir a participação do governo, a linha de crédito, para que isso aconteça? E isso, há 20 anos atrás, era muito. Eu estava lá na roça nesse período e a gente ouvia falar nisso, será que um dia vai acontecer? E a gente foi vendo isso avançar, evoluir, e nós estamos chegando nesse patamar hoje. Isso, muito graças a Epamig e a Emater, que nos trouxeram até esse momento, graças ao produtor que foi acreditando, e é muito isso. A grande maioria do produtor quer saber a minha conta no final do mês, como é que vai ficar o meu supermercado, como é que vai ficar os meus compromissos, e essa lavoura é o ganha-pão da minha família. Então, quando a gente olha para essa realidade, principalmente para os municípios que têm a preponderância da agricultura familiar, nós sabemos que o café é responsável muitas vezes por 90% da renda agrícola daquele município, e muitos municípios têm a agricultura como mais de 80% da movimentação econômica e financeira. Então, ele tem uma importância relevante. E, na medida em que a gente vê a importância sendo dada que é o café dentro da gastronomia, e a gente começa a enxergá-lo não mais apenas como um produto de subsistência do agricultor, do agricultor familiar, um produto de qualidade, mas também como um instrumento gastronômico dentro da cozinha mineira, e diga-se de passagem de muita qualidade, a gente dá essa outra dimensão. E a gente chega, com certeza, à consagração daquele trabalho que começou lá, abrindo a cova. Hoje tem a modernização, mas quem está no café de montanha ainda passa pelo enxadão, 20 centímetros de profundidade, 20 de largura, mais o comprimento da cova, mais o esterco, mais o cuidado com a muda do café, três, quatro anos para começar a produzir esse café, o cuidado com a seca, o cuidado com o acondicionamento, o cuidado com a torra, o cuidado com o produto final sendo entregue e finalmente esse produto chegando à xícara de quem está consumindo e sabendo consumir o café. Por quê? Se o café é ruim, a gente taca açúcar nele, taca ali para poder melhorar. Agora, o café é bom de verdade, a gente toma ele puro e a gente consegue sentir o sabor. Então, a degustação, a prova, isso tem aperfeiçoado, o paladar das pessoas tem aguçado cada vez mais. Então, o café certamente é um grande produto turístico do estado de Minas Gerais. Mas é muito importante que mais do que a prateleira, nós possamos entender toda a cadeia produtiva e econômica que o café desenvolve no nosso estado e que a gente possa lutar, lutar pelas garantias de um preço mínimo, porque hoje subiu, agora baixou um pouquinho, mas o café ganhou uma outra dimensão no seu preço final, a qualidade agrega valor e tudo mais. Mas, professor Cleito, a experiência que eu tenho da zona rural é a seguinte, quem coloca preço no que eu vou comprar é quem me vende e quem coloca preço no que eu vou vender é quem me compra. Então, o agricultor, principalmente o agricultor familiar, ele passa por essa dificuldade. Obviamente que há construção da qualidade, que isso já evoluiu muito, mas ainda muitos produtores nossos ainda são refém do mercado. E o adubo não baixa, o café baixa o preço, mas o adubo não baixa. Os insumos ali do dia a dia não baixam o preço. Então, além de tudo, nós precisamos garantir dignidade ao nosso produtor. E a luta por um preço mínimo, a luta por aumentar o consumo interno, pela valorização, ela deve fazer coro, com certeza. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, conte com o nosso apoio sempre, que esse tema é muito importante para o nosso mandato também. Obrigado, deputado. queria agradecer a presença de todos aqui. Sérgio de Paula, Douglas Augusto, William Guilherme, Marcos Inês, Marcela Ribeiro, Edson Puiati, Ana Carolina, também Aline Marotti, Igor Araújo, Ana Carolina, Marcos Williams, Flávia Josélia, Felipe Maniani, enfim, muito obrigado a todos. Todos terão a possibilidade de se manifestar. Bem, lembrando, só alguns dados aqui, lembrando que a cafeicultura mineira enfrentou, né, condições climáticas adversas, como seca e geada, que atingiram as lavouras em 2021, e colheu 22,07 milhões de sacas de café. Segundo dados de 2021, o café é cultivado em 451 municípios de Minas Gerais, em uma área de 1 milhão e 300 mil hectares, com 99% dos grãos classificados como tipo arábica. Vou começar a passar a palavra agora às pessoas que estão conosco, alguns estão online, outros estão aqui mesmo, então, vamos começar aqui. Eu queria passar a palavra para a Arina Marotti, que é coordenadora em qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café ABIC, representando o Celírio da Silva, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café ABIC. A Aline está conosco online. Aline, nós teremos 10 minutos, assim que tiver dado o tempo, a gente toca uma campainhazinha para você se informar. Boa tarde, e muito bem-vinda à nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. Boa tarde, senhores deputados. Primeiramente, gostaria de agradecer enormemente esse convite de estar aqui e estar representando o setor, poder falar do nosso café. Todo mundo ao dar bom dia, todo mundo convida para um café da manhã sempre, mesmo que a gente não venha tomar um propriamente dito café. Então, o café é uma cultura tão inerente dentro de nós que a gente chama o café assim que a gente acorda. Então, muito boa tarde a todos. Peço a Ana Carolina que vai ministrar a apresentação. Eu vou estar aqui contando um pouquinho aqui da BIC, esse ano a gente faz 50 anos e apresentar rapidamente aos senhores os nossos programas de certificação. quem vai colocar por favor na tela a apresentação? Qual tela que você gostaria Aline? eu encaminhei uma apresentação e ficaram de colocar para mim aqui na tela alguém da Assembleia? Aqui nós já estamos com a apresentação, está escrito fundado em 1973, é isso? Para mim não está aparecendo aqui. Um minutinho só. eu abro aqui porque aqui para mim não está aparecendo no online. Um minutinho só que nós estamos vendo tecnicamente como é que está agindo aqui. Agora eu acho que vai começar. Isso. Vou colocar no primeiro slide. Você conseguiu ver ou não? Consigo, só preciso que eu suba. Isso. Obrigada. Pois é. Então, a BIC ela foi fundada no dia 12 de março de 1973 dentre os objetivos na época por conta da queda vertiginosa que havia no consumo do café justamente por todos entenderem que o café bom era o café exportado e o ruim ficava para o consumo interno. Então, diante desse quadro caótico que se instalava um grupo de indústria juntamente com os sindicatos regionais se reuniram e criaram a BIC no intuito de alavancar esse consumo do café. Em 1989 a BIC lança o programa permanente de controle da pureza do café justamente com o objetivo de aumentar o consumo interno e coibir a fraude do café que na época mais de 30% das marcas não seguiam a legislação praticando a impureza no mercado. Hoje, por conta de todos esses esforços que a BIC vem fazendo não só a BIC mas juntamente com o papel do governo que vem atuando junto a gente conseguiu reduzir isso para menos de 5% o que representa hoje em torno de 1% do volume total comercializado internamente do café torrado. O quadro associativo da BIC hoje tem uma representatividade no Brasil com 86,1% do mercado e eu venho aqui dizer com grande honra que a BIC em 2023 está completando 50 anos com toda essa valorização e cuidado com o café que ela vem desempenhando ao longo dos anos. Pode passar por favor? Então a gente é pioneiro nos programas de certificação somos reconhecidos mundialmente porque é a única entidade que certifica o café torrado com toda a tecnologia que a gente tem de análise tanto de microscopia quanto sensorialmente a gente sempre foca na qualidade do café e o café que vai ser ofertado ao consumidor trazendo sempre questões não só da qualidade mas também quanto ao desenvolvimento sustentável a gente tem toda essa preocupação de implementação de ESG dentro das indústrias. Por favor? Durante toda essa nossa trajetória ao longo desses 50 anos a BIC ela é protagonista no mercado de café ela atua de forma marcante historicamente defendendo a qualidade da indústria do café que é ofertado ao consumidor atuamos como um papel também de certificadora onde a gente traz a credibilidade e rigor técnico para o consumidor e nós servimos também modelos para diversas instituições como associações de feijão a BIMA a BICAB entre outras instituições que hoje procuram a BIC para tornar o modelo da BIC de certificação como o modelo a ser aplicado também internamente dentro dessas outras instituições. aqui uma breve trajetória desde a criação da BIC em 1952 com a criação do IBC que era o organismo que regulamentava de forma imperativa o café em 1973 a BIC é criada em 88 é feito um convênio entre a BIC e o IBC onde a BIC assume o papel de fiscalizadora do mercado e ela passa a ser o organismo oficial que vai monitorar esse mercado em 1989 a gente tem justamente o divisor de águas que é a criação do selo de pureza da BIC e a gente está sempre muito à frente do mercado porque o código de defesa do consumidor só veio a ser criado em 1990 e em 89 a BIC já monitorava e fiscalizava em prol do consumidor em 2004 a gente lança o programa de qualidade do café porque a gente entende que não basta apenas ser puro tem que ter qualidade em 2006 vem a questão do café e sustentáveis onde a gente traz toda a preocupação desde a lavoura até a rastreabilidade final do produto em 2003 a gente tem um novo divisor de águas como a portaria do mapa 570 que traz o padrão oficial de classificação para o café torrado a BIC então ela entende que ela não pode andar separado a portaria então ela precisa unificar os seus programas de pureza e qualidade então hoje a BIC ela tem um único programa onde as indústrias que fazem parte as agroindústrias elas precisam atender aos padrões mínimos da portaria que é ter a nota mínima de 4,5 pontos para também fazer parte da associação então com isso a unificação esse ano junto com os 50 anos da BIC é o nosso grande marco por favor aqui eu trago o perfil associativo aonde o nosso quadro associado ele é composto em sua grande maioria por indústrias torrefadores 85% e demais como cooperativas sindicatos agroindústrias cafeterias e pessoas ligadas ao setor nós temos associados desde micro empresas até empresas de grande porte que comercializam mais de 5 mil sacas por favor os benefícios da associação ela vai muito além também de só certificar o café ela traz todo um respaldo jurídico técnico financeiro nós fazemos nós temos toda uma preocupação com a capacitação dos nossos associados então a gente ministra cursos palestras fazemos toda essa parte de aprendizado atuamos em pesquisas estatísticas investimos em marketing e comunicação para todo o setor aqui eu deixo com os senhores os nossos principais projetos desenvolvidos então nós temos podcast nós temos pesquisas feitas uma empresa chamada Horus onde ela traz a questões de preços de mercado projetos de logística reversa o Abiqueduca justamente toda essa preocupação com a capacitação nós temos também o café e a saúde onde a gente promove corridas a nossa coffee run temos parcerias com safras e mercados onde a gente disponibiliza quinzenalmente aos nossos associados todas as informações do mercado de café por favor aqui então a gente foi o que eu já informei os senhores a gente faz a nossa unificação dos selos e juntamente uma atualização do nosso protocolo de análise sensorial do café eu apresento aqui os nossos selos de certificações os nossos selos esse ano eles também sofreram uma remodelação onde foi incorporado o QR Code onde qualquer pessoa ou consumidor em qualquer lugar que ele esteja com o café com o selo da Abic ele pode fazer a leitura desse QR Code e obter informações do perfil do sabor daquele café e confirmar se aquele café realmente é certificado ou não pela Abic ou se trata de um selo falso por exemplo e aí a grande importância de certificar eu gosto de trazer esse exemplo quando você vai a uma loja adquirir uma cadeirinha de carna para uma criança e o vendedor ele informa para você olha eu tenho essas duas cadeiras tem as mesmas características e eu tenho a cadeira A com preço de mil reais e eu tenho a cadeira B com preço de quinhentos reais por favor só que quando ele dá a informação que a cadeira A ela traz uma credibilidade que é uma certificação uma acreditação do Inmetro isso lhe traz todo o diferencial aonde você tem a certeza de que aquele produto ele foi checado ele foi monitorado e ele vai trazer toda a garantia para a criança que vai utilizar aquela cadeirinha a mesma coisa são os selos da BIC ele garante a pureza e a qualidade é uma certificação única no mundo ele avalia o produto final o que é importante e a gente gosta sempre de frisar isso que a certificação da BIC ela não vai avaliar o café em grão cru ela vai avaliar o café torrado o café final que vai estar na gôndola para o consumidor onde aquele café ele já passou por toda questões de armazenamento logística testes de quanto da resistência da embalagem então aquele produto avaliado quando ele é aprovado pela BIC é porque já foi considerado todo esse caminho que ele percorreu da lavoura até a gôndola do mercado é o único produto que a gente tem é o único selo que a gente tem para certificação por categorias onde a gente possui hoje a categoria tradicional extra forte superior e gourmet onde cada categoria dessa são definidas através dos atributos sensoriais do café e para que a BIC possa manter toda essa organização e controle tudo isso funcionando em perfeita harmonia a gente conta com uma série de parceiros nessa operação que nos auxiliam como coletores espalhados a nível Brasil laboratórios e auditores credenciados porque o outro diferencial do programa de certificação da BIC é que as indústrias elas precisam passar por um processo de verificação presencial quanto ao cumprimento das normas de boas práticas de fabricação por favor então a BIC ela vai como é que ocorre esse monitoramento ela vai diretamente ao mercado ela coleta o produto na gôndola o café ele é descaracterizado é encaminhado a um laboratório para fazer análise de pureza e a outro laboratório para fazer uma análise de qualidade o resultado estando conforme a renovação o certificado ele é renovado quando não conforme o associado é aberto com o processo administrativo que pode culminar inclusive com a exclusão do quadro associativo e quando não associado é realizada uma denúncia ao Ministério da Agricultura que vem atuando firmemente junto a BIC a auditoria que é realizada para questões de boas práticas de fabricação a gente verifica as questões externas e internas da empresa o processo de compra de registros processos de blendagens questão higiênico sanitária em relação ao controle de exames médicos junto aos seus funcionários então é verificado toda essa questão de boas práticas de fabricação aqui eu falo um pouquinho mais para conhecimento do nosso programa de cafés sustentáveis aonde ele vem estimular práticas de agrícolas valorizar o produtor e promover a qualidade em toda a cadeia e garantir ao consumidor final que todo esse processo foi garantido desde a lavoura até o pós-consumo como por exemplo a questões de logística reversa Valine eu gostaria que você concluísse por gentileza porque nós temos aqui mais pessoas para falar e a gente tem um tempo de 10 minutos por favor ok cuidado então aqui eu apresento somente o aplicativo que nós temos aonde qualquer pessoa pode verificar abaixando esse aplicativo verificar a autenticidade do selo da BIC pode passar por favor aqui eu deixo inúmeros os nossos programas de certificação a gente já realizou mais de 170 mil análises até hoje fazemos 5 mil análises ao ano e temos mais de 1.200 produtos certificados por favor aqui então eu vou pular essa parte aqui era só uma ilustração em relação a portaria 570 que a BIC hoje ela é uma entidade credenciada pelo Ministério da Agricultura para poder exercer a questão da classificação dos produtos do café as informações obrigatórias na rotulagem por favor pode passar e é isso gente muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês comemorando o Dia Nacional do Café Aline muito obrigado a gente leva o nosso abraço ao pessoal da BIC essa entidade tão importante que defende não só o café como também o consumidor muito obrigado pela participação bom passaremos agora a palavra para o Sérgio Paula que é o subsecretário de Turismo Secretaria de Estado de Cultura e Turismo representando nosso querido Leônidas a vontade muito obrigado pela presença mais uma vez Sérgio deputado Mauro Tramonte presidente da comissão de Gastronomia e Turismo eu que agradeço para o deputado mais uma vez pela oportunidade a gente está aqui falando um pouco sobre o nosso turismo sobre a nossa gastronomia nossa cozinha mineira e claro o café não tem como a gente separar da nossa cultura também então eu que agradeço a sua oportunidade deputado Rodrigo muito feliz de saber que o senhor era cafeicultor viu deputado fiquei feliz mesmo isso é muito importante para a gente até pela importância do café tanto na nossa cozinha mineira com a parte cultural e também como uma experiência turística quero cumprimentar aqui ainda o Douglas diretor do Sebrae nosso grande parceiro Douglas tudo bem boa tarde a pessoa da qual eu cumprimento aos demais presentes que estão aqui nosso chefe Puiate Flavinha representando aqui o circuito das águas e também a FaceTour quero cumprimentar o meu amigo Igor Diniz diretor da rede estadual de gestores de cultura e turismo e também secretário lá de Paracatu que está aqui com a gente quero cumprimentar a Epa Amigo representante da Epa Amigo da Ema Té a todos os demais presentes aos nossos ouvintes da TV Assembleia quando a gente fala do café e por isso que é tão importante a gente está debatendo aqui dentro da comissão de gastronomia e turismo por muito tempo deputado o café foi visto apenas como parte da nossa cozinha mineira da gastronomia e dentro do nosso programa de diversificação da oferta turística que a gente possa diversificar e trazer aumentar esse volume do nosso fluxo turístico a gente tem como pilar a cozinha mineira e dentro desse pilar um dos pilares principais é o café Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo isso é inegável essa importância dentro da parte da cozinha da parte da agricultura de toda essa parte eu tenho certeza que os meus amigos aqui da Ema Té vão falar muito melhor do que eu e até os produtores que estão aqui com a gente mas eu quero falar um pouco sobre essa importância para o turismo porque o café também é uma experiência e por muito tempo a gente não identificou o próprio produtor ele não se identificava ele já fazia essa experiência turística porque ele recebia ali os grandes produtores eles recebem os compradores eles mostram a plantação eles mostram a colheita eles mostram todo o processo de beneficiamento do café mas eles não enxergavam isso como um produto turístico e já há algum tempo e agora de forma mais enfática com esse apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo a gente tem conseguido estruturar o café como um produto turístico e aqui eu quero até ressaltar está aqui com a gente a nossa diretora de segmentação em produtos Samira que tem esse trabalho está coordenando esse trabalho lá na Secretaria para que a gente possa ter a formatação dos produtos turísticos em cima da produção do café eu sou um amante do café eu sou um mineiro de verdade eu bebo queijo como muito queijo e bebo pelo menos uns dois dias de café sou atleticano viu deputado não tem como aí o café já está no coração também mas eu numa viagem ao sul de Minas na cidade de Coqueral e eu sempre cito esse exemplo Coqueral é um município de dois mil quase três mil habitantes e lá nesse município nós temos hoje talvez a maior a experiência turística do café mais estruturada que é o ECAF é um hotel de contêiner o hotel de contêiner ele não é tão confortável não é um hotel de cinco estrelas ele não é um hotel que tem grande atrativo turístico a não ser a plantação do café a experiência do café mas é um hotel que se você quiser fazer hoje a experiência do café só tem vaga para 2024 e o valor dessa experiência do café não é barato em torno de 800 reais mas é uma experiência onde a pessoa chega ela planta o café o café que ele pede café vai ter o nome dela ou então ela faz a colheita do café ela faz a colheita faz a separação faz a torra e o café sai ali pronto produzido com o rosto daquela pessoa essa experiência que a gente precisa criar essa experiência que a secretaria vem mostrando e convencendo aos produtores para que a gente possa ter ela não apenas lá no sul de Minas como já foi muito bem dito mas em todas as regiões do nosso estado Minas Gerais não é à toa o maior produtor de café do Brasil e do mundo porque nós temos essa produção de forma bem diversificada nós temos agora recentemente lá próximo ao pessoal ali de patrocínio aquela região de patrocínio o café que foi vendido a saca mais cara já vendida na história em torno de 33 mil dólares que foi vendida essa saca de café e esse café ele é um café especial e a gente precisa aumentar o valor agregado desse produto porque não é apenas atrair esse turista o objetivo quando a gente fala da diversificação do turismo é que a gente tenha sim claro essa atração o aumento do fluxo turístico uma estruturação de um novo produto que tem que ser mesmo distribuído por Minas Gerais Minas Gerais tem que reconhecer mas quando eu faço essa diversificação eu aumento o valor agregado do meu café um exemplo que a gente tem muito forte no nosso país que a gente tem que aproveitar os bons exemplos é quando a gente fala dos vinhos do sul do Brasil os vinhos do sul do Brasil eles se tornaram reconhecidos a partir da experiência turística que foram criadas dentro das vinícolas essa experiência turística traz um valor agregado porque quando você conhece a produção e é algo que o produtor ele é tão normal é o dia a dia dele a colheita é o dia a dia o plantio é o dia a dia a venda é o dia a dia mas para o turista aquilo é algo extraordinário é algo que ele não conhece e quando você conhece você gera esse valor agregado a esse produto então a diversificação ela parte claro pelo lado turístico mas também tem o lado econômico quando a gente fala de turismo nós estamos falando de emprego e renda esse é o nosso grande objetivo então é com muito prazer que a gente está aqui viu deputado à disposição para escutar construir temos feito já um encontro em todas as vezes que a secretaria está no nosso programa execute nos municípios essa presença da secretaria de estado de cultura e turismo nos municípios mineiros em todas as regiões nos nossos encontros com as nossas instâncias de governança as 45 IGRs a gente tem debatido esse assunto para que a gente possa construir efetivamente um programa de diversificar o turismo aumentar essa oferta turística e claro passando sempre pelo nosso café que além de ter essa importância econômica a importância turística tem a importância também de alegar o nosso dia a dia como foi muito bem dito todo mundo chama de manhã vamos tomar um café da manhã então essa é a importância do nosso café e por último eu não poderia até do lado aqui do chefe Puiat que é um grande representante da nossa cozinha mineira de falar da importância do café hoje nessa consolidação da cozinha mineira não apenas a cozinha mineira tradicional que o café já está consolidado faz parte dos nossos pratos típicos como uma bebida tradicional mas também na cozinha mineira contemporânea nós temos vários exemplos temos aqui por exemplo uma experiência próxima aqui a Brumadinho onde a gente tem a utilização do café como prato da cozinha mineira então nós temos por exemplo um lombo com café o molho de café que pode no primeiro você pode achar o nome é estranho mas não é é uma delícia como todo da cozinha mineira nós temos drinks com café então esse é o nosso trabalho que a secretaria vem desenvolvendo o governo do estado em parceria com a EMATER do nosso turismo rural que é tão importante para a gente o nosso estado temos 853 municípios grande parte deles estão no meio rural e quando a gente fala da parte rural a gente tem que entender o café e essa importância dele como produto turístico também então esse é o recado que eu queria deixar dessa importância do café agradecer mais uma vez para o deputado e mais uma vez também colocar à disposição a secretaria para que a gente possa estar construindo claro em conjunto com os produtores em conjunto com os municípios com as IGRs com todos os deputados a gente possa estar consolidando mais uma vez Minas Gerais entre os principais destinos turísticos do país muito obrigado obrigado que sempre que é convidado está conosco em várias audiências públicas que nós já fizemos e que ainda outras irão você pode ter certeza disso eu estou quase pegando um crachá da Assembleia que sabe deputado não tem problema e com muito orgulho e com muito orgulho claro aqui sempre bem-vindo lembrando inclusive o café ele é tão bom que até o pó de café serve para fazer obras de arte também de pintura escultura esse tipo de coisa que nós já mostramos na televisão isso daí você vê até o pó de café é utilizado é reutilizado que é muito interessante com certeza e obrigado viu Sérgio levo nosso abraço lá a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pelo apoio que sempre dá a essa comissão de turismo extraordinária ela é extraordinária mas vai ficar o resto da vida como extraordinária não tem problema mas vai aí quem vier já vai pegar uma comissão bem estruturada e com um poder de trabalho muito grande lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia você que está chegando agora nós estamos aqui para debater a relevância do café para a gastronomia do nosso estado e também aprovar no âmbito da Assembleia Fiscaliza as ênfases para as reuniões do dia do primeiro ciclo de 2023 da prestação de contas do governo então sejam bem-vindos vocês estão chegando agora conosco vamos passar a palavra para nós anotamos aqui para Ana Carolina que está online conosco boa tarde Ana Carolina Alves Gomes analista de agronegócio da Federação da Indústria Pecuária do Estado de Minas Gerais representando-se ao Surtado que é o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Ana, bem-vindo dez minutos à sua disposição obrigado Obrigada 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 a todos pela oportunidade Primeiro agradecer o convite e já destaco que ontem nós comemoramos o dia do café dia nacional do café onde marcamos a data dado o início da colheita no Estado de Minas Gerais que é o maior Estado produtor a gente brinca se fôssemos um país seríamos o maior produtor de café do mundo Bom, parabeniza essa comissão em especial ao deputado Mauro Tramonte no intuito de conectar e promover o café aponto aqui a importância de incluir os cafés de qualidade não somente os cafés que a gente geralmente encontra em supermercado difundir também as cafeterias e demais ambientes e os métodos de preparo e toda a cadeia de valor que agrega o nosso ouro mineiro o café é o produto mais importante da economia é presente em mais de 600 municípios mineiros dos 853 então uma grande relevância e destacando aí que ele é a base principal da economia de vários desses municípios gerando emprego e renda além então de produzir o ato do café ou seja além do produtor rural que está ali envolvido na produção do café movimenta aí a economia junto a cooperativas o setor de serviços comércio embalagem produtos agropecuários transporte indústria exportação e também o turismo como bem colocado aqui nesta comissão o sistema FEMSENAR está sempre preocupado com a cadeia canceira e promove diversas ações para desenvolvimento e apoio ao produtor rural em especial uma vez que nós somos representantes deste elo da cadeia produtiva entre essas ações eu destaco a assistência técnica que gerenciou a mais de 4 mil produtores de café ao longo do estado de Minas Gerais cursos e qualificação profissional específica para a cadeia então só para cursos de café que vão desde o ato do plantar café até cursos de comercialização e de barismo a gente contabiliza em mais de 20 cursos específicos específicos para o café uma comissão técnica para debater soluções no âmbito político e várias startups com soluções tecnológicas para inovações e desenvolvimento da cafeicultura como um todo além disso não posso deixar de mencionar promovemos também o maior evento de café do Brasil e que está aí entre os cinco maiores eventos de café do mundo que é a Semana Internacional do Café que acontece há mais de 10 anos aqui na capital sempre no mês de novembro bom no âmbito da gastronomia o sistema Fahing Senar promove diversos cursos voltados para a cafeicultura nós podemos destacar o curso de produção artesanal de derivados do café qualificando os produtores rurais no preparo de doces assados entre outros quitudes que poderão estar associados ao produto café e no âmbito do turismo e aí eu agrego a informação que o secretário trouxe aqui anterior a mim promovemos também cursos de turismo rural ou seja um curso modular extenso que envolve toda a sociedade local daquele município e auxilia esses municípios na condução e desenvolvimento de trilhas e rotas de diversos produtos ou seja os produtos que são o foco daquele município então posso citar aqui alguns municípios em que a gente já desenvolveu rotas do café o antecessor aqui eu não me recordo o nome ele citou o exemplo no município do sul de Minas mas aqui eu coloco outros municípios como Santa Rita do Sapucaíbo Esperança Carangola Espera Feliz Alto Jequitibá todos esses a gente já tem e ajudou esses municípios no desenvolvimento de rotas para o café entre cafés especiais e cafés é como um todo e aí destaco senhores deputados no âmbito da Semana Internacional do Café trazemos aqui para Belo Horizonte que a gente chama de a capital do café a capital do município do estado maior produtor então chamamos a capital do café é mais de 20 mil pessoas durante esses três dias de evento entre público nacional que vem de todos os estados brasileiros e também internacional já tivemos presença aqui de mais de 70 países presentes dentro da Semana Internacional do Café e uma coisa que nós sentimos falta é essa maior integração com os segmentos que são alvos dessa audiência que é o turismo que compreende o lado da hotelaria e da gastronomia por meio dos restaurantes e bares digo isso porque no evento nós promovemos os cafés brasileiros em especial os cafés mineiros e os cafés de qualidade os chamados cafés especiais infelizmente quando adentramos nos hotéis em ambientes externos ao evento os cafés servidos muitas vezes não representam o que nós divulgamos às vezes são cafés de qualidade inferior ou às vezes preparados de forma que não valorizam aquele produto que está na xícara então é digno a importância de difundirmos e ampliarmos as informações sobre o café de qualidade sobre essa vivência e experiência da sociedade no meio rural como o secretário colocou participando e entendendo do processo produtivo porque às vezes as pessoas pensam que o café dá no pacotinho que dá ali na prateleira do supermercado e tendo a sociedade envolvida nessas experiências a gente consegue ter momentos de vivências e isso aumenta o valor associado àquele produto e isso só se torna possível com essa conexão do café com a gastronomia e o turismo porque a gente fala que o café é o produto mais consumido pela sociedade como um todo e aí eu reforço a importância e o reconhecimento e a difusão das indicações geográficas o deputado anteriormente colocou aí a questão dos selos que identificam as regiões isso aí acaba gerando um atestado da qualidade da rastreabilidade da produção das distintas e diversas produções que nós temos no nosso estado imagino aí que o Douglas que é o representante do SEBRAE irá abordar essa temática com maior valor então eu coloco aqui o sistema FAENG-SENAR à disposição desta comissão e de todos que estão aqui presentes para a gente trabalhar em prol do café do turismo e da gastronomia colocando aí o sistema FAENG os cursos que nós promovemos os eventos que nós promovemos para que a gente possa criar de fato essa conexão e valorizar o produto ainda mais agradeço e estou à disposição obrigado Ana pela sua participação e também nesse órgão tão importante aí para o estado de Minas Gerais vamos passar a palavra agora para o Douglas Cabido que é diretor técnico do SEBRAE Minas representando Marcelo Souza e Silva presidente do conselho deliberativo do SEBRAE Minas Marcelão que está sempre ajudando muita gente né Sérgio está sempre nos ajudando em várias ocasiões não é isso Puyati a gente vive pedindo as coisas para ele ajudar e ele está sempre ajudando obrigado a Marcelo e ao Douglas também Douglas 10 minutos à sua disposição primeiramente uma boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa seja aí no plenário ao nosso presidente Mauro Tramonte aos amigos acompanha a mesa ao Sérgio subsecretário da Secult ao pessoal que também está aqui comigo online e presidente Mauro a gente pode traçar um paralelo muito interessante com o café né porque o café ele ele traz a história de Minas Gerais a gente brinca que tem a parte da mineração mas na verdade o que muitas vezes trouxe as pessoas da Minas Gerais foi o café e hoje a gente tem regiões extremamente ricas em Minas Gerais por conta do café então a gente vê principalmente o sul de Minas que muitas cidades industrializadas porque havia ali produções de café havia um um dinheiro sobrando por parte dos cafeicultores das mulheres dos cafeicultores e daí foram surgindo polos industriais polos produtivos então o café por si só já trouxe além das benesses aqui que a gente está falando da questão de culinária de turismo uma parte interessante do desenvolvimento econômico em Minas Gerais e quando a gente fala da produção de café a gente vê uma evolução da qualidade e aqui o nosso presidente Marcelo como você bem disse deputado ele é um entusiasta entusiasta de apoiar as boas iniciativas sejam elas qual for e aqui no SEBRAE na sua presidência aqui na presidência do Marcelo a gente tem trabalhado muito fortemente a identificação geográfica dos cafés dos produtos típicos mineiros então hoje a gente tem o café da região do Cerrado Mineiro região das Matas de Minas da Mantiqueira das Chapadas região vulcânica que já foi citada pelo deputado pelo deputado Cleiton enfim região sudoeste de Minas a gente vai fazer o lançamento na semana que vem Guaxupé da identificação geográfica desse café da região de Guaxupé ali que tem uma das maiores cooperativas do mundo inclusive que é a Cochupé então hoje a gente tem importantes aspectos do desenvolvimento e da valorização do café como um todo que transbordam para toda Minas Gerais para todo o Brasil para todo o mundo e aqui a gente tem importantes atores desse processo de desenvolvimento que a gente tem órgãos de governo prefeituras muito engajadas um sistema S aqui especialmente com o sistema Faeng que vem fazer um trabalho muito bacana junto aos cafeicultores o sistema Seng que congrega as cooperativas que dão a verdadeira tração nessas pautas de exportação especialmente e o Sebrae vem para dar esse suporte na gestão no suporte empresarial e no desenvolvimento territorial que o café vem proporcionando a Minas Gerais e quando a gente pensa no café integrado principalmente aí fazendo aqui já uma linha de raciocínio com o que o secretário Sérgio trouxe de oportunidades especialmente no âmbito da gastronomia quanto no âmbito do turismo a gente traz a mineridade para os nossos negócios e o café tem tudo isso o café é uma oportunidade gastronômica é uma oportunidade turística hoje especialmente nas regiões que a gente tem de café são regiões muito bonitas muito cuidadas o produtor rural hoje tem um nível de profissionalização muito elevado que ele cuida do meio ambiente isso é sempre importante ressaltar hoje a produção de Minas Gerais do café é extremamente sustentável você não vê casos de destruição da natureza por conta de plantação de café por exemplo então isso é um importante aspecto a ser valorizado e essas regiões estão se profissionalizando para utilizar do potencial do café além das questões da própria produção do café para atrair pessoas para chegar nesse município entendendo ali que além do café vai ter uma culinária vai ter aspectos ligados à cultura daquele município que a gente sabe das riquezas de Minas Gerais e o café deve ser um mais um atrativo nesse aspecto hoje assim como a gente tem para o vinho a gente tem para o café apreciadores do mundo inteiro pessoas que percorrem o mundo inteiro atrás dos melhores cafés então o Brasil a gente já vem inclusive discutindo isso com o próprio governo de Minas de como que a gente pode posicionar melhor o nosso café quando se fala da Alemanha em exportação importação de agregação de valor é um aspecto importante mas hoje aqui em Minas nós já temos empresas que fazem cápsulas a Nestlé tem fábrica no norte de Minas que tem uma produção maravilhosa então a Três Corações é a mesma coisa então hoje a gente é o principal aspecto que a gente sente aqui enquanto Sebrae é o posicionamento da marca do café brasileiro infelizmente ainda quando você vai lá fora vem qualquer feira enfim o consumo existe uma mística por trás do café colombiano o café colombiano ele é o de maior valor de maior sabor criou-se essa mística mas quando hoje a maior produção e a produção de maior qualidade está no Brasil então aí cabem a instituições como o Sebrae como as federações da indústria e aí envolvendo a Apex órgãos de governo para posicionar o café brasileiro e aí Minas Gerais naturalmente vai ter todo o destaque como uma marca internacional forte para a gente conseguir ter essa relevância e trazer mais oportunidades de investimento para a nossa cadeia produtiva mas eu não tenho dúvida que o café se valorizou ao longo do tempo os ganhos de produtividade os ganhos de mercado que o café hoje mesmo in natura tem eles são exponenciais exponencialmente maiores do que anteriormente quando era um café de baixa qualidade de baixo valor agregado nós conseguimos agregar valor no café in natura como foi citado aqui nos valores de saca enfim então isso é tudo um aspecto muito importante que a gente tem para trabalhar com o café oportunidades ligadas ao turismo oportunidades ligadas ao excedente que o café proporciona a esses territórios temos que ter situações estar observando questões de mão de obra hoje em determinados municípios principalmente aqueles que tem uma industrialização mais acelerada e o sul de Minas especificamente vem tendo esse desenvolvimento econômico de outros setores já existe uma falta de mão de obra para as plantações de café então ou vai ter que buscar nova mão de obra em outros lugares ou vai ter que ter mais tecnologia mais mecanização então são aspectos que todos nós que estamos aqui somos defensores da produção de café de Minas e tudo temos que estar acompanhando mas são vários aspectos que o café pode proporcionar a Minas Gerais e ao Brasil como um todo e especialmente para Minas Gerais e aí a Secretaria de Cultura e Turismo vem fazer um trabalho muito bacana em relação a mineridade a gastronomia mineira agregar o café como um valor dentro da gastronomia para trazer ainda mais orgulho para os mineiros atrair mais pessoas para Minas Gerais é extremamente importante e ainda a gente tem outros instrumentos de desenvolvimento econômico dentro do próprio Estado que é o caso da InvestMina Secretaria de Desenvolvimento Econômico claro a CEAPA que tem que trabalhar toda a cadeia produtiva trazendo novos investidores grandes grupos para aproveitar do café e claro valorizar o nosso produtor para que ele possa crescer e ganhar divisas então o Sebrae vem trabalhando muito forte com a qualificação desse gestor o trabalho do desenvolvimento territorial nessas regiões ricas em café e a valorização com a identificação geográfica para a gente posicionar melhor as nossas regiões em termos mercadológicos tanto para dentro quanto para fora e atrair pessoas para conhecer essas regiões que são belas e ricas eu acho que todo mundo aqui é pregar para convertido né deputado então a gente está à disposição aqui no Sebrae nós temos trabalhado incansavelmente com vários grupos com vários produtores de café em Minas Gerais e a gente não tem dúvida que em parceria com o sistema em parceria com o Seng também a gente tem muito a trazer para Minas Gerais e potencializar ainda mais a nossa produção de café e os cafeicultores essa cadeia produtiva que é muito rica e a gente tem que valorizar mesmo então parabéns pela iniciativa deputado a todos os colegas aqui aos amigos que de tanto tempo nessa luta para a gente continuar trazendo desenvolvimento econômico que Minas Gerais hoje é a principal referência do Brasil em desenvolvimento econômico e isso passa pelo agro passa pela indústria pelo comércio e serviço Minas Gerais hoje é destaque nacional em geração de emprego atração de investimento graças a um trabalho muito bem feito pela equipe do governador Romeu Zema equipe de ouro em todos os secretários e nas entidades que compõem essa energia muito bem feita que a gente tem tido em Minas Gerais nos últimos anos envolvendo as entidades representativas e a FIENG hoje é o dia da indústria inclusive a FIENG a FEComércio a FEDERAMINAS FCDL FAENG o Seng enfim todas as entidades que tem dado um suporte muito interessante tanto para o SEBRAE quanto para o governo nessas ações de desenvolvimento econômico então agradeço viu deputado já vou me atentar aqui ao meu tempo e a gente abrir mais participações aí então muito obrigado a todos contem com o SEBRAE e um grande abraço para vocês muito obrigado Douglas leva nosso abraço aí ao Marcelo também a toda a equipe e a todo o corpo técnico do SEBRAE Minas que realmente a gente acompanha um trabalho excepcional passar a palavra agora para o Marcelo Malta chefe do departamento de pesquisa da EPAMIG representando Nilda de Fátima Ferreira Soares diretor e presidente da EPAMIG 10 minutos às suas ordens obrigado pela presença é nós que agradecemos vai ligar pode alô pontinho Marcelo alô boa tarde a todos Mauro Tramonte cumprimentando você cumprimento os demais membros da mesa a gente vem então representando a nossa diretora a professora Nilda que ela teve um imprevisto infelizmente ela não pôde vir ela está uma cirurgia nesse momento então infelizmente ela não não pôde estar aqui presente conosco bom falar de café é uma alegria muito grande para nós da EPAMIG em 2024 agora a EPAMIG vai completar 50 anos de existência ou seja ela foi fundada em 1974 e nós temos dentro da nossa empresa dez programas de pesquisa e dentre esses programas de pesquisa nós temos o programa de cafeicultura que é um dos maiores programas na área de café estudando as diversas áreas relacionado ao plantio ao manejo ao processamento a colheita então a gente transpassa por várias áreas aí da pesquisa na área da cafeicultura e a gente gostaria de destacar então a importância da pesquisa para não só em relação à produtividade mas também em relação à qualidade dos cafés foi muito bem pontuado aqui salvo melhor juízo pelo deputado Clayton onde ele fala dessa questão do selo para indicação da qualidade do café de cada município mas então ele foi muito feliz na colocação dele a gente estava na Expo Café na semana passada onde foi apresentado um trabalho bem interessante realizado pela Epamig e por parceiras que é um projeto intitulado Unidades Demonstrativas esse projeto ele está tanto no Cerrado de Minas como no Sul de Minas onde a gente busca então já indicar as melhores cultivares de café para determinada região então como o café é um produto que a gente fala que é um produto de terroir que ele vai depender ele tem uma interação da genética do ambiente do manejo então a gente quer mostrar para o produtor em loco na propriedade dele no município dele qual seria a cultivar de café que se destaca tanto do ponto de vista da produtividade quanto também da qualidade da qualidade de bebida e hoje a Epamig tem registrado no Ministério da Agricultura 19 cultivares que atendem a diversas necessidades do cafeicultor principalmente do cafeicultor mineiro que vai desde a questão da produtividade a questão da resistência a pragas e doenças que é muito importante a gente tem cultivares que a gente não tem utilizado praticamente nada de insumos de defensivos agrícolas porque a planta já é naturalmente resistente principalmente a ferrugem que é a principal doença que a gente tem no cafeiro então a gente apresentou esse trabalho bem interessante lá na Expo Café e um dado que a gente mostra como importante a pesquisa desde a introdução da variedade que a gente denomina típica em 1727 até o lançamento da cultivar mundo novo a produtividade do café aumentou 380% então isso graças aos estudos da pesquisa e quando a gente fala em turismo do café uma coisa que já foi falada aqui nós temos aqui em Minas Gerais oito regiões produtores de café e quatro com a indicação geográfica sendo duas denominações de origem e duas indicações de procedência então esse registro é importante porque hoje o que pensando na questão do turismo na área da cafeicultura quem está indo atrás desse turismo o que ele quer ver ele quer ver a origem a identidade desse café então ele não quer só degustar o café ele quer degustar mas ele quer também verificar como esse café está sendo produzido como que é a questão da colheita o processamento a secagem a degustação o processo de torra então ele quer participar de todo o processo então eu acho que a gente está falando aqui de uma coisa importante que é o turismo do café mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que Minas Gerais tem mais de 120 mil propriedades de café então quanto que o turismo representa para 120 mil propriedades então é praticamente nada então a gente tem muita coisa para crescer aí dentro desse mercado então é exemplo do que a gente tem aí da rota do café no norte do Paraná que hoje o Paraná não tem uma expressão tão grande como Minas Gerais na produção de café mas eles têm a rota de café onde a pessoa que está interessada ele vai lá ele conhece toda a área produtora do café mas também aquelas antigas propriedades que ainda existem então ele faz toda uma rota e eu acho que Minas Gerais pode copiar esse modelo que tem dado muito certo lá e Minas Gerais inclusive já tem adotado como a rota do café especial em Carmo de Minas então onde a pessoa pode ir na propriedade ela visita ela degusta inclusive tem até é uma é uma é uma é uma é uma visita guiada né então inclusive eu acho interessante para a pessoa que está interessada ver a lavoura cafeira de um outro ângulo né ela ver de cima né que é uma coisa bem interessante também e falando aí da questão da da industrialização que a gente falou aqui é só para mais botar um pouquinho de lenha na fogueira né o deputado não gostou do 7 a 1 mas aí o outro deputado Cleito falou aí do 70 a 1 né eu acho que a gente está crescendo o mercado está em expansão principalmente aí o mercado de cafés especiais então tem todo esse mérito esse crescimento mas a gente não pode esquecer que a gente ainda continua falando de um café commodity né é especial mas é uma matéria-prima grão cru então como pode um país como a Alemanha que não tem nenhum pé de café ser o maior produtor de café industrializado do mundo né e ganhar todo todo lucro na verdade o que fica o que fica aqui no nosso país é irrisório frente ao café industrializado e comercializado pela Alemanha e outros países da Europa será que é uma questão só de logística mesmo né é uma coisa para a gente estar repensando aí né então assim são pontos que a gente pontuou que a gente pode estar conversando aqui com mais detalhes o nosso tempo aqui é curto mas como eu falei a Epa Amiga ela tem dez programas de pesquisa um deles é a cafeicultura mas também temos o programa de uva e vinho né que é vitivinicultura então a região de Caldas ela tem crescido bastante nessa área também inclusive com turismo rural pensando na rota da uva e do vinho e também mais recentemente na questão do azeite também em Maria da Fé e naquela região ali na Serra da Mantiqueira né que eu acho que a gente pode pensar né a gente está falando em café mas são outras culturas aí que que tem esse perfil né de ter um valor agregado e que e o consumidor ele quer ver em loco né como que está como é a produção desses produtos né então mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite e dizer que a Epa Amiga está à disposição né não só para falar de café mas também de outras culturas que a gente estuda aí né esses dez programas de pesquisa que a gente tem né então mais uma vez muito obrigado aí pelo convite obrigado Marcia leva o nosso abraço aí a Nilda viu obrigado pela participação de vocês e sempre é muito interessante vocês estarem presente conosco nós vamos ter ainda outras audiências públicas e a presença do seu órgão aqui é muito importante viu a sua entidade é muito importante aqui bom vamos passar a palavra agora para o William Guilherme de Araújo coordenador técnico estadual da empresa de assistência técnica de extensão rural do estado de Minas Gerais a EMATER pois não obrigado pela participação boa tarde boa noite já quase boa noite boa tarde deputado Mauro Tramondi presidente dessa comissão chefe Puiati meu xará William barista né Flávia e o Marcelo e a todos presentes aqui nesse evento estão aí acompanhando pela internet vou pedir para subir a apresentação que acho que falar de comida café e turismo as imagens são mais importantes que as palavras né até o Sérgio subsecretário não posso esquecer né Sérgio agradecemos desde já o apoio que a secretaria sempre disponibilizou tivemos com a Milena né dias atrás no dia do café então é importante esse papel do estado nesse sentido então a EMATER como uma empresa do governo do estado com 75 anos que nós estamos comemorando esse ano nós né nos sentimos na obrigação de inserir esse assunto dentro da nossa agenda estratégica de trabalho estou acompanhado aqui da coordenadora estatual Tatiana né que nos acompanha que desenvolve esse trabalho junto aos nossos mais de 800 municípios conveniados no estado e a qualidade né o café como foi dito pelo Sérgio e pelo deputado Mauro Tramonte né é importantíssimo para o estado de Minas Gerais esse ano nós vamos produzir mais de 27 milhões de sacas e mais de 500 municípios produtores no estado de Minas isso e só para haver a pungência né a importância para o agronegócio mineiro são mais de 500 mil empregos diretos que foram gerados no ano passado e mais de 7 bilhões praticamente 7 bilhões de dólares né que representam mais de 50% do PIB do agronegócio brasileiro no ano passado mineiro né e cerca de 25% do valor bruto da produção no estado de Minas né incluindo toda a pauta produtiva de exportação do estado então para a gente ver a importância que o café tem e me perdoe chefe Puiati é uma falha uma falha nossa de não tê-lo convidado ainda acho que no ano passado você não estava em Belo Horizonte no dia do encerramento do concurso e trouxemos dois colegas seus aqui né para a gente falar o que né gastronomia tem espaço para o café nessa mesa né aqui é o encerramento do concurso de qualidade café do estado de Minas Gerais no ano passado nós tivemos a presença né do chefe Clô e também do chefe Léo Pachão juntamente com o provador né de camisa branca ali o Jorge que é o provador oficial do concurso estadual discutindo justamente isso qual que é o papel a participação do café especial que é o que foi falado pelos que me antecederam e também né a gastronomia né temos dois exemplos igualmente com o chefe Puiati que sempre nos apoia né nos festivais de gastronomia aí pelo estado de Minas valorizando inclusive a questão da produção familiar né que é importante essa história né do e o café está muito dentro dessa ação vamos né e como foi dito pelo Sérgio o café faz parte da história da cultura mineira né desde tempos imemoriais né eu treinei essa palavra a semana inteira tempos imemoriais né o café faz parte da cozinha mineira né o mineiro recebe né aquela pessoa que ele gosta né que é da família do seio familiar na cozinha tomando um cafezinho comendo um pão de queijo né não pode faltar o pão de queijo uma pamonha né e isso hoje se tornou como disse uma questão além da cultural né do reconhecimento da importância para a cultura mineira eu pus ao lado ali a imagem né a da direita né que nós temos ali o pãozinho de queijo que não é em Minas então eles valorizando a cultura eles se vendem né como uma história de Minas não é em Minas Gerais né que isso já é tradição do mineiro pão de queijo café né servido na caneca esmaltada né então isso é a referência é a importância que o café tem dentro da gastronomia mineira né o café hoje é um fator de agregação não só agregação de valor nós temos aqui o Will né que faz muito bem isso né na sua cafeteria tivemos prazer de conhecê-lo agora há pouco agregação de valor dentro aqui das grandes áreas urbanas né os eventos grandes eventos as recepções as feiras internacionais os restaurantes né é uma nova principalmente após pandemia né nós ficamos três praticamente três anos dentro de casa convivendo simplesmente com os familiares ali mais próximos há um movimento para sair de casa para se reunir para sentar para bater papo para trabalhar nós temos espaços hoje que foram criados co-workers né dentro de cafeterias né que ali senta trabalha bate papo conversa e com isso você agrega valor a esse produto né que é importante para nós mineiros o turismo rural né juntamente com a gastronomia são inseparáveis né não tem como você dissociar para você fazer turismo você precisa comer né porque você tem que andar você tem que viajar você não faz turismo na esquina de casa dificilmente alguns eu felizmente como disse sou de boa esperança tem esse privilégio de abrir a janela e na minha esquina eu tenho um lago eu tenho uma serra bonita e imponente né mas muitos tem que viajar tem que ir longe tem que conhecer e como disse após a pandemia essa questão da imersão né que é muito falado né hoje na questão do turismo principalmente o agriturismo né o turismo rural a imersão naquela vivência do campo porque durante a pandemia foi a única uma das únicas atividades que não pararam foram os três anos durante a covid que o agricultor o cafeicultor ele trabalhou normalmente não faltou café pra ninguém né e essa qualidade de vida no campo ela é muito valorizada agora nesse período pós covid e aqui nós temos alguns exemplos né é importante dizer o turismo é caro a gastronomia é cara são exemplos né de trabalho que a gente acompanha no estado de minas gerais de cafeterias em pequenas propriedades né essas três cafeterias são na região de espera feliz né no alto caparaó como já foi citado aqui agora há pouco na divisa com o espírito santo de produtores que não tem área que não tem mais que 20 30 mil pés de café são pequenos cafeicultores familiares mas que são reconhecidos pela excelência na qualidade hoje a região reconhecidamente como a maior produtora de café especiais do Brasil né a região ali das matas de minas que há 10 15 anos atrás era conhecido como riozona café das matas riozona era uma coisa horrorosa né hoje não hoje mudou esse patamar com esse trabalho de valorização da qualidade do café então o turismo rural o agriturismo né o café pegou a estrada né o café juntamente com esse movimento é o deputado Rodrigo tenho muito carinho de falar com o Rodrigo que há 15 anos no trabalho da matéria eu conheci como filho de agricultor participando de um projeto que a gente tinha com a juventude e hoje sentar ao lado dele aqui na assembleia a gente fica muito feliz em ver a importância né do trabalho da valorização do homem do campo em Andradas nós temos o caminho né da fé os caminheiros da fé que os produtores de Andradas já estão se articulando dentro do circuito para servir café para esses caminheiros são mais de 15 20 mil pessoas passando ali por não sei se por mês ou por semestre que eles fizeram o levantamento à noite de madrugada no frio né nessa época do ano e esperando tomar um cafezinho né e chega abre aquela janela com a mesa toda servida com café com bolo com os provinhos né provavelmente os produtos da terra então aproveitando essa valorização e esse agregando valor ao seu produto o próximo tema aqui também na região né esse aqui é um exemplo o Sérgio citou a minha vizinha Coqueral a grande Coqueral né grande Coqueral nós temos outros exemplos de turismo né desse processo de imersão no trabalho da propriedade né são de áreas de 800 reais esse exemplo aqui né a gente vou citar aqui na região também de espera feliz né a fazenda Santa Rita ela não tem agenda para os próximos dois anos os próximos dois anos ele tem uma estrutura de hospedagem não tem vaga na pousada dele né então está a imagem aqui né parabeniza pelo trabalho fantástico e não só ele ali é uma comunidade nós estávamos conversando aqui antes né é um grupo é uma comunidade que se mobilizou para aproveitar o café essa expertise da produção da tradição e investir em qualidade turismo e gastronomia São Lourenço Carmo de Minas né até ontem num jornal televisivo né de uma rede de televisão estava falando sobre o dia nacional do café e passou um dado importante né qual que é o valor consumido está se medindo isso agora dentro de uma cafeteria né então teve uma capital foram mais de 140 reais que é gasto em média dentro da cafeteria né 60 a 50 reais então a importância que o café tem na agregação de valor não é simplesmente chegar e tomar uma xícara de café é você ter aquela experiência e principalmente no campo né que é a ideia da discussão aqui né aproveitar o campo que já tem esses equipamentos que eu estava falando com a Flávia né já tem esse equipamento pronto já tem a casa já tem a cultura a tradição da produção de comida né outro exemplo né que é fantástico né são a questão das bikes né o cicloturismo então já temos rostas ciclísticas no estado voltadas para o café então o café é o ponto de encontro o cara quem usa bicicleta ele roda 20 30 quilômetros normalmente pela manhã então ele quer tomar o café ele precisa de energia né e o café é esse motivador essa fonte natural de energia para ele poder pedalar e aproveita para na propriedade né já tem rotas de pequenas fazendas né para servir esse café mais uma né tá aqui um exemplo também né servindo o produtor vende comercializa o café para esse grupo de pessoas né no caso só bicicletas mas tem os caminheiros tem o pessoal que trabalha com ecoturismo também né que já tem esse trabalho e para fechar né algumas proposições como é uma comissão propositiva né como o deputado mal tramonte disse é fundamental a assistência técnica e a pesquisa né que é o que está aqui né essa expertise né essa reunião de trabalho de conhecimento a capacitação dos agricultores como foi falado pelos nossos companheiros do senar e do sebrae é fundamental né é um mercado exigente a produção de café especiais que felizmente hoje mudou a gente fala pelo concurso do estado de minas há dez anos de mil e quinhentas amostras apenas duzentas trezentas eram consideradas cafés especiais né acima de oitenta pontos na metodologia da associação internacional no último ano das mil e seiscentas amostras que nós recebemos oitenta por cento foi acima de oitenta e seis pontos né então nós já temos dificuldade hoje para definir o que que é um café especial pela excelência da produção a certificação como a representante da bic disse né nós temos o certifica minas café programa gratuito público do estado de minas gerais patrocinado pelo estado o circuito o concurso de qualidade para pescar essas e agregar valor a essa produção os circuitos turísticos gastronômicos integrar né essa essa cadeia toda dentro desse circuito e claro parcerias né como foi proposto aqui né a assembleia acho que está de parabéns por propor essa discussão de fazer esse o termo novo né hub né é moderno de captar todo esse conhecimento que está espalhado por essa minas gerais e centralizar né numa política pública que promova agregação de valor ao café ao turismo e a cara a culinária mineira então muito muito obrigado em nome da Imater Minas Gerais deputado por essa proposição e claro nós estamos à disposição de toda essa casa e de todos os parceiros né para poder levantar mais essa bandeira e no estado de Minas Gerais muito obrigado William lembrando também né que a Imater em parceria com a assembleia né a assembleia está dando espaço para uma feira que acontece aqui dos pequenos produtores aí é toda tem uma quinta-feira por mês no nosso espaço nós tivemos aqui na última que foi maravilhosa viu e quem sabe uma vez por semana né como o nosso presidente Tadeu Martins diz que estudaria vou passar a palavra agora para o Felipe Tosta que é superintendente do consórcio público para o desenvolvimento do café do sul sudeste de Minas Gerais com café representando Marcelo Garcia que é o presidente do consórcio pois não Felipe está online conosco dez minutos por gentileza muito bem eu acho que ele está deve ter caído a conexão vamos passar então para o Igor Araújo Diniz secretário municipal de cultura e turismo de Paracatu e vice-presidente da cultura da rede de gestores municipais de cultura e turismo de Minas Gerais acho que também deve ter caído a conexão do Igor que ele estava aqui agora mesmo vamos passando qualquer coisa se ele voltar depois com dificuldade né tá ok vamos passar então aqui para o Marcos Williams Paula Santos presidente da cafeteria Wilcoff pois não dez minutos primeiramente agradecer o Paulo Tramonte que lembrou de mim aliás através dele que ele foi divulgado a minha aparição no mercado de café eu tive uma oportunidade aí por meado de 2012 já acabou começou de novo pois é meado de 2012 eu fiz um feito eu tenho que deixar registrado aqui que eu simplesmente resolvi do nada abrir uma cafeteria dentro do meu quarto eu estava conversando com a minha esposa duas e quarenta da manhã e resolvi montar um empreendimento dentro do meu quarto isso virou uma notícia disseminada inclusive fiz várias matérias internacionais fiz uma matéria internacional na Europa que foi a primeira cafeteria mineira e brasileira a romper essa tradição que só tinha nos Estados Unidos da Europa e aí vale lembrar que é uma cafeteria mineira porque tinha cafeterias do do sudeste muito mais de destaque do que a minha e eu tinha uma cafeteria pequena na periferia de contagem e de repente eu consegui me chamar atenção para o público em geral inclusive do seu programa foi sim eu fiz uma matéria lá e aí qual que é o objetivo dessa empreitada foi tentar fazer daquilo que eu já gostava que é o café eu comecei a me interessar pelo café com 5 anos de idade no ano 2000 eu comecei a estudar café pela internet porque a internet começou a chegar no Brasil com mais com mais espaço e eu comecei a acumular conhecimento em 2012 eu resolvi tornar isso uma experiência que eu pudesse distribuir com as pessoas e aí que veio o conceito de barismo que eu me tornei barista em 2012 que é muito difícil quando você se fala em barismo agora está todo mundo falando de barismo as revistas é um conceito mundial mas em 2012 estava gatinhando ainda estava bem lento eu consegui em Minas Gerais repito inclusive essa façanha me deu a cidadania eu ganhei cidadania da cidade eu posso me considerar hoje um mineiro oficialmente falando apesar de ser de Osasco São Paulo e aí comecei dá para perceber e aí eu consegui através disso mostrar que o café está além da xícara só que isso é muito disseminado agora é muito simples de falar mas o café é além da xícara ele tem tudo mas eu não tinha esse apoio eu não tinha esse amparato hoje se fala de café especial com todo o amparato todo mundo apoia inclusive o poder público está olhando com mais com mais força ainda para o café especial porque ele vê nele potencial mas naquela época não se falava muito era uma coisa meio que tinha que se explicar e eu consegui disseminar isso de uma forma muito muito lúdica que eu falo eu faço questão de falar lúdica as pessoas gostam de atenção mineiro tem a fama de ser educado e de dar atenção de ser acolhedor e de repente um paulista olha para o cenário e fala vou fazer o que eles estão fazendo e aí eu fiquei dentro de um cenário que era comum dar atenção para as pessoas e servir café inclusive que é uma coisa comum da cultura mineira se você não tomar um café na casa de alguém é sinônimo de ofensa e eu falei vou fazer isso do negócio e hoje eu comecei a estudar e a coisa ficou séria eu me tornei um classificador degustador eu não fui muito longe porque eu não houve necessidade um mestre de torra e disso eu fiz um negócio dentro e Minas Gerais me acolheu quando alguém fala para mim por que você não vai para a Austrália porque lá você teve convite para me sair fora do Brasil eu falei não eu estou no maior produtor de café do planeta para cada quatro xícaras cada cinco xícaras três é de Minas então imagina só se o chinês resolver tomar café o único estado que vai aguentar é Minas Gerais então tudo isso eu tinha consciência disso e aí eu tive o papel e eu senti a necessidade de disseminar isso para os próprios mineiros porque na verdade quem está em casa não percebe as vantagens que tem é difícil você provar para a pessoa que está do lado que é o potencial do que tem então eu fiz as pessoas pensarem como que Minas Gerais é importante e dentro desse cenário eu fiz as pessoas se sentirem importante que é atenção acolhimento informação e principalmente história quem não conta história ninguém vai prestar atenção no que ele está falando então eu tenho uma capacidade pelo menos dentro daquele cenário que eu criei de contar história e aí eles adoram saber histórias de Minas Gerais saber histórias do Brasil e principalmente do café que inclusive eu estava ele estava falando sobre eu vi duas citações sobre a Alemanha por que a Alemanha consegue ser o maior exportador de café sem plantar um pé e aí a gente fala isso e isso se repete mas sem perguntar qual foi a lição de casa que eles fizeram na verdade a Alemanha eles têm um carinho especial com cafeterias porque as cafeterias da Alemanha são bicentenárias às vezes até três três séculos se passam com cafeterias tradicionais lá eles têm um escoamento de produção muito avançado entendeu e eles não medem esforços em agregar valor em tudo que eles fazem principalmente na cápsula que é um produto que hoje já virou moda no Brasil mas já muito antes de tudo acontecer a Alemanha já fazia isso com maestria a Suíça também eles produzem negócio lá então a Alemanha ela paga bem pelo café aliás ela ela não explora tanto a gente tem que lembrar também que ela paga bem pelo café um produtor de café tem que agradecer que a Alemanha paga bem então a Alemanha não produz realmente não é um produtor mas ela é potencialmente um país que leva a sério a um produto que eles não têm que a gente tem entendeu e Minas Gerais a gente sabe que mais de 50% da produção do café do Brasil sai de Minas Gerais é uma região aliás é um estado que é um continente de café porque tem mais de tem oito regiões a maioria delas reconhecida com selo de origem e tudo e ainda por cima tem toda essa essa temática de ter avancado o Brasil São Paulo ganhou dinheiro ganhou muito dinheiro falando de capital mesmo com Minas Gerais aliás quando eu falo quando alguém fala que São Paulo era o café com leite eu como paulista eu falo não peraí São Paulo foi café com leite até um certo ponto Minas Gerais sempre foi café também então quando a gente olha para São Paulo que é uma cidade que tem o PIB o maior PIB e tudo a cidade de São Paulo foi construída com dinheiro do café as ferrovias inglesas em São Paulo porque foi construída com empreiteiras da Inglaterra com dinheiro do café a expansão da luz com dinheiro do café tudo com cafés que é oriundo também de Minas Gerais e quem gosta de andar de avião hoje também tem que lembrar que o Santos Dumont foi patrocinado 100% com o dinheiro do pai dele Henrique Dumont que era cafeicultor então todo mundo fala assim que o café de Minas Gerais é um café da roça é bem mais do que isso a gente sabe que tem o lado lúdico nostálgico o café da avó mas aí quando coloca nesses termos parece que fica uma coisa fofinha bonitinha tem muito mais além disso Minas Gerais hoje ele carrega o mundo nas costas para quem consome café e o café é importante nesse sentido e eu tenho consciência disso e hoje eu faço eu sou uma formiguinha dentro desse processo mas uma formiguinha que fez um estrago na consciência do pessoal que ia na minha cafeteria eu tive eu tive assim a honra e o privilégio de torrar em dois meses parece pouco mas não é 300 quilos de café especial na pandemia é porque o pessoal achou que o mundo ia acabar e eu aproveitei e falei vamos tomar café então antes da coisa se deconcretizar então eu defendo os países que fazem do café uma coisa útil e prazerosa a Colômbia também é outro país que tem que se olhar para ela porque a Colômbia ela fez do café o café da Colômbia ele tem não tem só o lúdico eles também valorizam muito o café embora a produção de café deles tenha ganhado força a partir de um assunto que a gente nem gosta de falar que é advento das drogas e a gente sabe que isso também ajudou a sair o café do estado da Colômbia para Miami para Flórida para aquela região e aí quer dizer eles também valorizam demais que parece até que eles são maiores que a gente a Colômbia dá uma sensação que é o maior produtor do mundo e que a Colômbia juntando a Colômbia e todos os países da África talvez não somem em Minas Gerais se você pegar bem assim e tem países por aí que tem 70% da economia baseada no café ou seja então a gente tem um continente o estado de Minas Gerais além de ser rico em outras tem outras habilidades quem sabe mas o café não está para não colocar em primeiro lugar e aí você pega o São Paulo que não consegue produzir mais do que produzia antes porque tem a questão urbana invadiu aí a parte de café São Paulo não dá para ser o tamanho que ele era o Paraná foi assolado por aquela tragédia de 74 que é a geada negra então Minas Gerais não teve nenhum problema com isso Minas Gerais teve o cerrado tem o cerrado praticamente ali quase no centro do estado que é uma savana brasileira uma região que dá tudo que o café precisa e hoje Minas Gerais é o melhor lugar para se plantar e fazer isso acontecer e agora eu torço que o conceito de cafeterias e experiências de café sair de casa para tomar café igual você as pessoas gostam de ver nos filmes que isso fosse reforçado aqui em Minas Gerais também eu faço isso desde 2012 eu tento as pessoas saem de casa e vai tomar café na minha cafeteria eu fiz na minha cafeteria um passeio isso é legal isso me dá um certo conforto muito obrigado eu lembro da sua matéria que foi feita na época foi muito interessante mas aí te projetou ajudou a projetar inclusive você foi um dos pioneiros em colocar em rede aberta porque a gente sempre fazia programas eu adoro programas de televisão mas o dele foi um programa que teve um alcance maior popular isso foi importante bom bom quando a gente pode ajudar bom vamos passar a palavra agora para o nosso querido Edson Puiati esse Edson Puiati também nos acompanha sempre né Puiati muito obrigado coordenador da Frente de Gastronomia Mineira diretor de Hospitalidade e Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC só para destacar aqui que ainda temos mais uma pessoa para falar não é isso? mais uma né muito bem Puiati é com você 10 minutos obrigado mais uma vez para o seu comparecimento obrigado deputado em seu nome eu cumprimento todos da mesa e também quero cumprimentar todos que estão online aí bom prazer falar de novo aqui eu acho que se é turismo e gastronomia qualquer assunto que trouxer para cá a gente vai estar envolvendo a gastronomia o café não fica fora disso eu vi muita gente falando de experiência de coisa lúdica de memória afetiva tem um tanto de coisa que o café envolve mas eu vou falar um pouco dele na questão gastronômica de fato e até quero fazer uma provocação para o William da Imater e para o Marcelo Malta porque tem um tesouro escondido no café que se explora muito pouco no maior produtor de café do mundo que é a cáscara do café a gente ainda não sabe explorar a cáscara do café que é talvez em termos gastronômicos o maior ouro do café se vocês entrarem na internet e pesquisarem sobre cáscara do café hoje mesmo eu estava olhando antes da gente chegar aqui 200 gramas da cáscara do café custa 70 reais só para vocês terem uma ideia de valor agregado que tem a cáscara a cáscara é a cáscara do café maduro só que despoupar aquilo não é tão simples assim então as pessoas às vezes não sabem fazer esse aproveitamento mas é se faz chá se faz infusão eu posso fazer sobremesas porque tem aromas e a gente chama de flavors muito diferenciados e num estado como o nosso que tem café de cerrado tem café de montanha tem café de beira de lagos de rio de matas enfim a gente chama também isso na gastronomia de terroirs são terroirs diferentes obviamente que essas terras vão trazer experiências diferentes para a gente e aí a gente tem alguns produtos que também ainda são pouco difundidos na base do café o cold brew que a gente também começou forte mas deu uma pagada porque as pessoas não sabem aproveitar direito que é uma infusão do café a frio que também o cold brew gastronômica vende é muito rico e se a gente exato exato sim e eu particularmente trabalho gosto de trabalhar muito viu o deputado o café com cachaça envelhecida e madeira o café com notas de cachaça envelhecida e madeira te traz não traz coisas muito diferentes então eu faço molho para massa molho para carne é muito gostoso trabalhar com sabores e aromas diferenciados e saber dosar essa quantidade aí porque o café é muito forte nisso então é só para trazer um pouco dessa questão gastronômica da experiência e da culinária nele eu vi que o William também estava falando sobre se a China resolver tomar café a gente vai ter que aguentar em 2017 eu fui a Xangai participar de uma feira que não foi praticamente na cidade de Xangai na China mas foi uma cidade do interior nós fizemos uma feira lá onde nós levamos alguns produtores de café aqui para comercializar lá mesmo e mostrar e eu fiz questão de montar lá uma mesa de café de café de quitandas com café pão de queijo e não deixei de levar o mancebo quem não conhece o mancebo até apareceu na foto lá do do William na apresentação dele o mancebo eu adoro aqueles mancebos surrados na beira de fogão a lenha não é não William que independente da forma de se passar o café o cheiro que ele emana é maravilhoso a gente tem hoje várias formas de coar um café tem vários métodos seja na prensa seja na moca seja na máquina na expresso até mesmo no mancebo com a casca do café então a gente precisa explorar mais esse ponto e voltando também a falar sobre produção o deputado não sei se você sabe em Poço Fundo tem uma cooperativa de mulheres que produzem café não é Flavinha? sabe disso eles tiveram na última reunião plenária da Frente da Gastronomia com a gente foi assim uma apresentação incrível e um trabalho bacana demais que eles fazem lá inclusive eles tem uma rota turística que recebem para experiências de caminhadas de passeios de bike então assim estão muito preparados e são cafés muito especiais e é um café realmente produzido integralmente apenas por mulheres é uma cooperativa que se chama Copfan quem tiver interesse pode procurar pesquisar que vocês vão achar que é uma coisa realmente incrível outro produtor também que eu gosto muito do trabalho dele é o pessoal do Campo Místico em Bueno Brandão eles fazem um trabalho de benchmarking muito bacana eu acompanho eles muito nas redes sociais eu vi há pouco tempo eles estavam lá no norte do país hoje a gente tem cafés até em Rondônia produção de café para todo quanto é canto e ele faz muito um benchmark e faz e tem turismo agendado na fazenda com uma experiência de degustação de café incrível que entra dentro desse mundo como eu acho que a gente já pode chamar até de sommelier de café não pode? porque a gente tem sommelier de cachaça sommelier de cerveja sommelier de água eu acho que cabe muito bem um sommelier de café também porque com tantas variedades e tantas características é preciso ter um estudo profundo Marcelo a gente precisa ter um estudo profundo para conseguir entender essas notas essas fragrâncias que a gente tem então eu vou estar pensando seriamente nessa questão do o barista deu esse nome mas na verdade ele é um sommelier de café que saiu do bar o barista saiu do bar sim o nome já diz baristê acabou que chegou um barista ele saiu do bar da Itália então a gente a profissão é antiga só que como que ganhou essa conotação gourmetizada mas é o sommelier do café então e baseado em tudo isso também quero trazer uma boa notícia deputado num dia tão importante da gente trazer aqui para a comissão o tema café o sistema Fê Comércio está montando no nosso querido Sesc Paladium a gente está montando em parceria com Sesc a primeira escola de café primeira escola de café e drinks do estado de Minas que nós vamos montar ali uma escola de barista dentro do Sesc Paladium e a gente quer atingir isso é um problema que eu vejo também William eu sei que está na ponta a gente tem muito café muita coisa especial mas temos poucas pessoas que conhecem que sabem de fato passar um café então a gente já está na fase de obra no espaço lá e nós vamos abrir a primeira escola de café no Sesc Paladium e podem ter certeza de outra coisa também estamos preparando uma carreta escola para dar aula também de barista e de drinks que vai poder percorrer o estado inteiro então é mais uma preocupação da gente minha em especial por acreditar que nós temos um produto tão rico tão bacana mas com poucas pessoas que conhecem estava falando aqui com o Sérgio se a gente for olhar cafeterias no nível da sua ou ir aqui em Belo Horizonte é capaz de não encher uma mão entendeu tem muitos cafés mas cafés com aquela propriedade de poder oferecer experiências variadas de realmente uma viagem pelo mundo do café são pouquíssimos ele passa batido se ele estiver no lugar exato eu acho que a gente precisa evoluir nisso mais porque as pessoas precisam aprender também a tomar café de uma forma correta as pessoas não tomam café de uma forma correta por isso não escolhem cafés também eu fiz um produtor de 40 anos produtando precisando de café a tomar um café sem açúcar e ele chorou na minha frente quer dizer ele não sabia nem o que ele fazia ele falou nunca sabia que poderia fazer isso mas aí veio toda uma abordagem então deputado e demais presentes eu não vou me delongar sei que tem mais gente para falar mas assim estou muito feliz em dizer que assim o café é muito mais do que a gente pensa a gente ainda pode usar a casca do café seca para fazer defumação que também vão trazer notas diferenciadas tem muita coisa ainda para se estudar para se trazer mas fica a dica sobre a casca do café que eu ainda acredito muito nela tem alguns lugares que vende aqui no Brasil em Santa Rita do Sapucaí por exemplo tem o John Scoff lá que vende ele vende a casca do café então a gente consegue fazer iguarias muito interessantes a partir desse produto aí muito obrigado opa e acho eu que agradeço nós agradecemos você sempre colaborando com a nossa comissão de turismo e gastronomia parabéns pelas iniciativas precisando dessa comissão estaremos sempre aí as ordens viu eu só quero destacar que hoje também dia 25 de maio é também dia do trabalhador rural a data homenageia todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais campos fazendas lavradores agricultores cuidadores de animais então a comemoração do dia do trabalhador e trabalhadora rural foi instituída no decreto 4338 1º de junho de 64 em 71 foi instituído o programa de assistência ao trabalhador rural com a lei complementar número 11 então parabéns a todos os trabalhadores aí gostaria de passar a palavra agora para a Flávia Flávia Ribeiro era gestora da associação circuito das águas 10 minutos bem vindos muito obrigada boa tarde quer dizer boa noite já a todos cumprimento aqui Mauro Tramonte todos os colegas da mesa você vai lá bem próximo do microfone por causa da gravação tá bom falar próximo ao microfone obrigado e saudar também as pessoas que estão online todos os circuitos turísticos que estão aqui vou puxar um gancho da palavra aqui do Marcelo Marcelo uma pesquisa que foi feita e publicada numa revista de turismo que falou sobre o panorama do turismo associado à produção de café no Brasil ele exatamente ela demonstrou que os produtos que tem certificado de origem no geral tem mais experiência turística relacionada então tem tudo a ver com o que você disse e o quanto é importante que a gente trabalhe na questão do turismo sempre sobre essa questão da origem que é uma iguaria para o turista então quanto é importante a gente entender a cadeia produtiva do turismo pensando que ela é muito vasta cerca de mais de 500 atividades econômicas envolvidas nesse setor então o café é um produto muito importante quando a gente fala do turismo rural diversos circuitos turísticos hoje vêm trabalhando na formalização no fortalecimento junto aos produtores rurais sejam eles de pequeno sejam agricultores familiares ou de grande porte para que a gente fortaleça a imagem de Minas no que tange também ao turismo nessa questão vou dar um dado que eu achei muito interessante um dos nossos municípios que é Dão Viçoso hoje 80% do café dele produzido é café especial então a gente está falando aí de uma capacidade imensa de trabalhar o turismo de forma agregada a esse produto lá já tem alguma cafeteria que faz uma experiência sensorial está começando uma atividade muito interessante e como campeão três vezes estadual de café especial e o quanto é importante o trabalho em rede essa pesquisa em Dão Viçoso favoreceu com que um trabalho junto com o sistema S pelo SEBRAE hoje a gente consegue desenvolver eventos provas de café e está desenvolvendo também lá outras experiências focadas no café inclusive em um dos concursos uma costela com uma redução de café foi a campeã um prato muito interessante que hoje é comercializado na região então as possibilidades são imensas e ainda falando sobre a coletividade vou mencionar aqui a Maté pessoa da Tatiana principalmente que é muito parceira nós como chegamos ao circuito turístico das águas identificamos a necessidade de trabalhar com um pouco mais de organização sobre a questão do turismo rural e estamos aí efetuando um levantamento sobre o produtor rural para que a gente consiga fazer um trabalho mais qualificado nesse setor e aí já estendo o convite aqui em outubro vamos realizar um seminário do turismo rural a gente entende essa pesquisa que o Marcelo está com ela até em cópia ali apontou que uma das principais dificuldades para a gente trabalhar o turismo rural é a informação então esse seminário ele vem com a proposta de a gente trazer um pouco mais de conteúdo para as pessoas envolvidas nessa cadeia sensibilizando eles sobre essa questão e aí sobre a sensibilização um tema que nós achamos muito importante ser dito e é um tema importante não só em Minas Gerais mas também em estados parceiros que trabalham a questão do turismo rural é sobre um projeto de lei que está em tramitação 4032 de 2020 que fala sobre as atividades de turismo rural também poderem ser inclusas no cadastro é uma discussão muito importante que a gente precisa acompanhar de perto porque ela em muitos casos ela é apresentada como uma dificuldade para trazer o produtor rural a trabalhar com atividade turística então como essa é uma comissão propositiva eu acho que é importante que a gente acompanhe essa questão desse projeto de lei entenda as nuances e as necessidades dessa questão trazendo um pouco também sobre a questão do que o Puyachi falou de outros produtos relacionados à produção do café a gente tem em três pontas uma iniciativa muito interessante que são de cosméticos produzidos a partir do café então quantas possibilidades nós temos diante disso aí é uma experiência que a gente teve oportunidade na troca entre os circuitos turísticos de oportunidade de conhecer esse ambiente um ambiente muito interessante são vários produtos eles já estão trabalhando com exportações outras lojas em outras cidades então o quanto a gente pode trabalhar isso dentro da experiência turística também agregada a visitação em um espaço e aí trazendo alguns dados especificamente do circuito das águas a gente hoje já tem nove atrativos em que a pessoa pode experimentar e venciar a experiência do café então a gente está falando aí da experiência em fazenda do passeio de balão quando foi mencionado aqui e quatro cafeterias sensoriais que já estão trabalhando esse processo da produção as sensibilidades diferentes de cada um das produções de café e a secretaria agora está trabalhando no levantamento junto com a equipe do Sérgio sobre a possibilidade de uma rota do café especial nós estamos em parceria nessa iniciativa uma iniciativa muito importante em que a gente entende que o principal desafio nosso é realmente entender as dificuldades do produtor para que ele comece a trabalhar também a questão do turismo que exige uma série de outras atividades uma presença digital uma capacitação para receber um ambiente adequado então a gente precisa dialogar com os produtores sobre isso temos ótimos parceiros aqui que já vem fazendo um trabalho muito interessante nessa situação e também lá na região a gente tem campeões em torras onde a gente consegue ver uma experiência e a pessoa acompanhar o processo de produção de torra que fica ali na região e fica em Baipendi essa experiência é muito interessante eu brinco que é Dubai-Pendi porque é uma joia é um município que eu gosto muito também dos trabalhos e mais cedo foi mencionado aqui sobre a questão de experiências das quais o turista procura e o quanto isso tem uma demanda grande em Cambuquira a gente já tem experiências focadas no café que tem overbook nos feriados então a gente tem listas de espera sobre isso então no mercado turístico nós temos grandes oportunidades dentro do programa Minas Recebe da Secretaria nós temos cinco agências hoje que comercializam produtos de café só na região do Circuito das Águas então a gente está falando de uma cadeia produtiva que tem experiência na fazenda mas que também movimenta através do CNPJ que comercializa a questão do turismo que é importante a gente falar sobre isso e por último o que eu julgo também muito importante um grande desafio que a gente vem discutindo isso sempre com o Emater foi mencionado também aqui pelo Senar como desafio a questão de a gente conseguir com que a cadeia produtiva local os restaurantes os bares valorizem o produto local o quanto é assim desafiador você estar num espaço que é reconhecido por ter um produto especial você ficar numa hospedagem que não te oferece no café da manhã um produto especial e mais muitas vezes o produto é da região ele é um café especial por exemplo mas aquilo não está sendo informado para o turista então a gente volta lá na fala do que eu disse anteriormente o quanto falta a gente trabalhar a questão da informação para que a cadeia produtiva valorize mais o produto e a experiência que nós temos isso é um desafio pensando um pouco nisso nesse seminário em outubro a gente junto com o Sebrae vai propor uma rodada de negócios com a cadeia produtiva e os produtores a fim de fortalecer um pouco essa relação eu acho que a gente precisa pensar em outras atividades que fortaleçam essa questão também então é isso muito obrigada pela oportunidade e só mais uma coisa a gente que dos circuitos turísticos reconhece a importância dessa comissão estamos aqui juntos para fortalecer para que essa comissão seja uma comissão permanente porque vem tratando de questões de suma importância para a economia para a empregabilidade e renda do povo mineiro então estamos juntos aí nessa proposta obrigada obrigado Flávio mesmo ela sendo extraordinária você pode ter certeza que ela pode continuar 5, 10, 20 anos extraordinária e vai continuar pessoal a gente falou que seria a última a Flávia mas nós recebemos a informação que o Marcos Vinicius que é o presidente da Federação do Circuito Turístico Minas Gerais conseguiu entrar eu acho que o Marcos Vinicius está nos escutando Marcos abre o microfone por favor Marcos Olá tudo bom? isso ótimo 10 minutos por favor Marcos por gentileza acho que eu não vou não vou gastar esse tempo todo não porque a minha internet está muito ruim aqui pois não eu já caí umas 50 vezes aqui mas é é muito bom estar aí conversando com vocês falando sobre o café ontem o dia nacional do café nosso estado realmente é o maior produtor de café do país e do mundo a gente enquanto turismo a gente aprendeu a valorizar os nossos produtos e o café é um deles então dentro dessa questão a gente está trabalhando aqui a construção das maiores rotas de café do estado de Minas Gerais porque nós temos cafés produzidos em todas as nossas regiões como eu peguei um pouquinho da fala do cabido das APLs eu estou trabalhando aqui para a nossa região a mais nova APL que é a região do campo das vertentes foi criada a APL do café alguns roteiros turísticos já consolidados aí no circuito das águas na qual a Flávia está representando a gente tem o café o NIC com um dos pioneiros também a trabalhar a questão da visitação às fazendas de café como produto turístico estive lá em Santa Rita do Sapucaí um projeto magnífico também de produção de café de levar turistas de conhecer o pessoal nesse produto eu estou aqui agora no circuito de montanhas e fé recebi aqui um café da região e tem do lado aqui o café do Caparaó que é um café premiadíssimo lá de Espera Feliz um lugar que tem sempre finalista aí nos campeonatos de café nos concursos para o café e agora a maior cooperativa de café do país que é a Cochupé lá de Cochupé do circuito Montanhas e Montanhas Cafeiras então para o turismo a gente tem que aproveitar desse produto está aí o Puyate que dentro da cozinha mineira pode colocar o café como um dos produtos de não só como doce mas como salgado como nos principais pratos a gente consegue incluir o café como um prato típico mineiro para em todas as instâncias a gente consegue ter o café aí como o principal produto de Minas Gerais junto com queijo junto com pão de queijo então Minas Gerais vem se destacando nessa questão de produtos principalmente produtos rurais a gente tem uma vasta área rural produtora e a gente tem que aproveitar dela e o café realmente é o nosso carro-chefe então dentro do turismo é isso que a gente quer pegar o nosso produtor fazer com que ele agregue mais valor aos produtos para que os turistas conheçam como é difícil fazer trabalhar essa questão da lavoura do café do colher até ele chegar na ponta como disse um pessoal anterior também o café não dá já não nasce na caixinha ele tem todo um processo a ser trabalhado e esse processo a ser trabalhado é um produto turístico que a gente pode se comercializar como experiência de gastronômica então baseado nisso é que a gente dentro da comissão de gastronomia e turismo que a gente está de novo aqui vamos insistir para que ela se torne permanente nós vamos trabalhar cada vez mais valorizando os nossos produtos em comemoração a ontem o dia do café o café é o produto da vez é um produto mais consumido dentro do Brasil e a gente tem aqui a melhor produção que é Minas Gerais é isso gente obrigado uma boa noite para todos um abraço para todo mundo e queria só falar aqui que o nosso gado ganhou muito bom ir tomando um cafezinho até mais tchau valeu obrigado grande abraço para você a gente sabe da dificuldade às vezes da internet muito obrigado parabéns pelo trabalho que vocês fazem agora deu certo obrigado olha eu tenho que falar o seguinte gente a audiência pública é justamente para ouvir aqueles que estão aí no meio aqueles que entendem do assunto e disso a gente poder tirar proveito para propormos leis ou indicações para as novas ideias e aproveitar não só como bate-papo mas também tentarmos colocar aí projetos em prática junto com as entidades e governo do estado então não é só um bate-papo a gente sempre fala que a audiência pública é muito interessante que a gente vai tudo aqui é registrado tudo anotado e depois a nossa assessoria de gabinete tira tudo isso e vê o que a gente pode utilizar o que a gente pode fazer para melhorar com indicações e projetos e leis propor mudar as leis para melhoria de tudo isso eu quero dizer que daqui a pouquinho ali no café vai ter o café e pão de queijo também a hora que saírem passe lá vai ter o café e o pão de queijo ali que nós já providenciamos bom eu gostaria de agradecer a todos muito obrigado pela paciência muito obrigado pelo comparecimento e eu gostaria também de destacar que nós recebemos uma notícia que muito boa hoje que dentre as 27 assembleias legislativas do Brasil a nossa de Minas Gerais ficou em terceiro lugar no ranking das assembleias mais transparentes do Brasil no ranking da transparência internacional gostaria de parabenizar aqui todos os membros da assembleia todos os servidores as áreas técnicas as assessorias a nossa mesa de diretora muito bem aí comandada e dirigida pelo nosso presidente Tadeu Martins e também a todos os nossos deputados parabéns aí cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente você que está pela TV Assembleia muito obrigado também e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata a presidência